Radiola Diamante Negro, Diamante Negro, a pedra consagrada que o Maranhão inteiro conhece, a Diamantaço, desde mil novecentos e noventa e dois, sucesso em todo o território nacional. Diamante Negro, a dinamidadora. Diamante Negro. Diamante Negro. Oh, oh, oh. Diamante Negro. Sequência dinamitadora. Diamante Negro. Diamante Negro, Diamante Negro, a pedra consagrada que o Maranhão inteiro conhece, a Diamante Negro, a pedra consagrada que o Maranhão inteiro conhece, a Diamante Negro. Diamante Negro. Diamante Negro. Diamante Negro. Diamante Negro. Diamante Negro, a pedra consagrada que o Maranhão inteiro conhece, a Diamante Negro. Côtea Diabrumente Negобрês Oh, 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 Liberty In the society Oh, 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 Liberty In the society Diamante negro I'm Hernda, babe Com 오랜만ência I'm Hernda, babe Com 오랜만ência Diamante me Diamante Negro Sequência dinamitadora Diamante Negro Diamante Negro Which of faith make you a stronger man As God and Nelson Diamante Negro And talk in my neck, so Mandela, yes God bless him, I say And talk in my neck, so Mandela, yes God bless him, I say Oh, 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 liberty Into society Oh, 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 liberty In this society Diamante Negro And talk in my neck, so Mandela, yes God bless him, I say And talk in my neck, so Mandela, yes God bless him, I say And talk in my neck, so Mandela, yes God bless him, I say And talk in my neck, so Mandela, yes Radiola Diamante Negro Sequência de Inimitadora Diamante Negro Você está dançando ao sol na pedra mais bonita do Maranhão Na Diamante Negro Radiola Diamante Negro Sequência de Inimitadora Diamante Negro Don't break my heart, no, don't break my heart, no, no, don't break my heart, baby, don't break my heart, no Radiola Diamante Negro Esta é a pedra consagrada que o Maranhão inteiro conhece Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Um brilho de qualidade Radiola Diamante Negro Você está dançando ao sol na pedra mais bonita do Maranhão Na Diamante Negro Na Diamante Negro You've no mercy How can you be so able to do the one who made you happy? Radiola Diamante Negro You used to play with love, but love is not the game You used to play with love, but love is not the game Diamante Negro Don't break my heart, no, don't break my heart, no, no, don't break my heart, baby, don't break my heart, no, no, don't break my heart, no, don't break my heart, no, no, don't break my heart, baby, don't break my heart, no, 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 don't break my heart, no Seqüência Dinamitadora Diamante Negro Radiola Diamante Negro Diamante Negro Um brilho de qualidade Radiola Diamante Negro Seqüência Dinamitadora Diamante Negro Você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão na Diamante Negro Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Seqüência Dinamitadora Diamante Negro Radiola Diamante Negro Diamante Negro Um brilho de qualidade Radiola Diamante Negro Seqüência Dinamitadora Diamante Negro Você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão na Diamante Negro Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Say you won't ever make me blue Say you will give me all your lovin' Say I'm your sunshine Radiola Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Um brilho de qualidade You should be there You are so what Maybe I should be there You are so what So what So what You are so what Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Diamante Negro é a nova diamantaço Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Diamante Negro é a nova diamantaço Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Diamante Negro é a nova diamantaço This way about any other Each day I want you more and more It's you for me I know for sure It's a long time I've been thinking about you baby It's a long time I have you on my mind So tell me with no if but so maybe Rosângela, will you let me be your man? Radiola Diamante Negro Diamante Negro é a nova diamantaço Diamante Negro Sequência dinamitadora Diamante Negro No matter what we say or do I will forever want in you Even though hard I've tried It's a feeling that I just can't hide Diamante Negro Diamante Negro It's a long time I've been thinking about you baby It's a long time I've had you on my mind So tell me with no if but so maybe Rosângela, will you let me be your man? Radiola Diamante Negro Diamante Negro é a nova diamantaço This way about any other Each day I want you more and more It's you for me I know for sure Radiola Diamante Negro Diamante Negro é a nova diamantaço It's a long time I've had you on my mind So tell me with no if but so maybe Rosângela, will you let me be your man? It's a long time I've been thinking about you baby It's a long time I've had you on my mind So tell me with no if but so maybe Rosângela, will you let me be your man? Radiola Diamante Negro Diamante Negro Sequência Dinamentadora Diamante Negro Diamante Negro Radiola Diamante Negro Aqui, 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 quem faz o sucesso acontecer é você Você está dançando ao som da tecla mais bonita do Maranhão Na Diamante Negro Na Diamante Negro Na Diamante Negro Sequência Dinamentadora Diamante Negro Radiola Diamante Radiola Diamante A diferença está no nome A diferença está no nome Aоду do Maranhão Serdar Do Maranhão Sm pronouns Thermá achieved Sê da panchã Do Maranhão Onde amigo Tem quem faz o sucesso acontecer é você Mágual replaces Laundale Oh É você Sequência dinamitadora Diamante negro Diamante negro Sequência dinamitadora Diamante negro Diamante negro Sequência dinamitadora Diamante negro Radiola diamante A diferença está no nome Se de hipócrita De magoan Mamalo Se de hipócrita De magoan Radiola diamante negro Diamante negro Diamante negro César Roberto César Roberto Um cruel DJ César Roberto De incêndio César Roberto Cruel Radiola diamante negro Diamante negro Diamante negro César Roberto César Roberto César Roberto O cruel César Roberto Radiola diamante negro César Roberto César Roberto O cruel O Cruel Living in misery And everywhere we go There's so much poverty Didi César Roberto Didi César Roberto O Cruel I don't know I don't know why there's too much violence all over the world I don't know I don't know I don't know why there's too much violence all over the world Radiola Diamante Negro Diamante Negro A good future no one can see The during of tomorrow We live and see the sorrow César Roberto O Cruel I don't know why there's too much violence all over the world I don't know Didi César Roberto Didi César Roberto O Cruel I don't know why there's too much violence all over the world I don't know I don't know Radiola Diamante Negro Diamante Negro Sequência Dinamitadora Diamante Negro Diamante Negro Radiola Diamante Negro Aqui 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 Quem faz o sucesso acontecer É você Seguência Dinamitadora Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro I don't know why there's too much violence all over the world I don't know why there's too much violence all over the world A diferença está no nome. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Diamante negro. Radiola Diamante negro. Aqui, aqui, aqui. Quem faz o sucesso acontecer é você. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Diamante negro. Você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão, na Diamante Negro. Assim, I'm stepping through your door at night. Girl, I'm still in love with you. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Girl, I'm still in love with you. Since the very first time I saw you. I can do anything to marry you. Kelly, my love. Radiola Diamante. Kelly, 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 it's you. A diferença está no nome. Kelly, you're the one who make my heart dreams come true. Yeah. Kelly, 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 it's you. It's you. Kelly, you're the one who make my heart dreams come true. Hey, baby. Kelly, 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 it's you. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Diamante negro. Diamante negro. Radiola Diamante Negro. E seu projeto inovador. Now and forever. Yeah, we're gonna ride through this world together. Gonna give you all you want. Cause I'm in love. Sometimes when you are away, I cry. If you leave me, girl, I surely die. Most of people call me fool. Cause I'm in love. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Diamante negro. Am I a fool in love with you? Am I a fool in love with you, my baby? I just wanna live close by, my baby? É a nova Diamantaço Negro. Gonna kiss you every day and every night. Oh, girl, don't let me die. Never. My life with you, my dear, is better. But people call me fool. Cause I'm in love. Diamante negro. Diamante negro. Diamante negro. Am I a fool in love with you, my baby? Esta é a pedra consagrada que o Maranhão inteiro conhece. Radiola Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. E seu projeto inovador. Now and forever. Yeah, we're gonna ride through this world together. Gonna give you all you want. Cause I'm in love. Sometimes when you are away, I cry. If you leave me, girl, I surely die. Most of people call me fool. Cause I'm in love. É a nova Diamantaço Negro. Am I a fool in love with you? Am I a fool in love with you, my baby? I just wanna live close by your side. Diamante negro. Diamante negro. Gonna kiss you every day and every night. Oh, girl, don't let me die. Never. My life with you, my dear, is better. But people call me fool. Cause I'm in love. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Am I a fool in love with you? Am I a fool in love with you, my baby? Am I a fool in love with you? Am I a fool in love with you? Diamante negro. Diamante negro. Radiola Diamante negro. Radiola Diamante negro. Radiola Diamante negro. Aqui. Faz o sucesso acontecer. É você. Radiola Diamante negro. E seu projeto inovador. And the sun is so hard. We've been waiting on the name of Jah. Oh, Jah. Thanks a lot. For you give us strength to carry on. Carry on. For you give us hope and make us strong. Make us strong. Time is so hard today. A beira-mos-com. A beira-mos-com. A beira-mos-com. A beira-mos-com. A beira-mos-com. Radiola Diamante negro. A beira-mos-com. Diamante negro. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão. na Diamante negro. A beira-mos-com. A beira-mos-com. Time so hard today. A beira-mos-com. A beira-mos-com. Yeah. We've been oscilling. Oscillin. 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 Every day. We've been oscilling. Oscillin. 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 Every day. Radiola Diamante negro. Working under the sun and the sun is so hot. We've been waiting on the name of Jah. Oh, Jah. Thanks a lot. Why you give us strength to carry on. Carry on. Why you give us hope and make us strong. Radiola Diamante negro. Aqui, quem faz o sucesso acontecer é você. A beira-mos-com. Yeah. A beira-mos-com. Radiola Diamante negro. A beira-mos-com. A beira-mos-com. A beira-mos-com. A beira-mos-com. A beira-mos-com. A beira-mos-com. Yeah. Diamante negro. Diamante negro. Diamante negro. Diamante negro. Sequência dinamitadora. Diamante negro. I know you love me. You are the one for me. You are my life. Our love is true. Forever I'll be with you. Nova Diamantaço negro. We are so happy. We are so free. We look above. Radiola Diamante negro. Diamante negro. Oh, yeah. Our love will never die. When we are together. I feel so good. I feel so bad. Sequência dinamitadora. Diamante negro. Our love will never die. When we are together. I feel so good, I feel so fine Diamante Negro Oh yes, our love will never die When we are together I feel so good, I feel so fine Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Sequência Dinamitadora Diamante Negro Oh diamantaço negro We are so happy We are so free We look above Radiola Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro I feel so good, I feel so fine Sequência Dinamitadora Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Lá, 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 lá. Diamante Negro. Diamante Negro. Oh, yes. Our love will never die. When we are together, feel so good, and feel so fine. Diamante Negro. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Seguência Dinamitadora Diamante Negro Diamante Negro Radiola Diamante Negro E seu projeto inovador I want you to be my bride Oh girl, I want you to be my wife I wanna make love to you So girl, you've got to see you Dinamitadora Diamante Negro É a nova Diamantaço Negro Diamante Negro Diamante Negro Change your mind Darling, stay here tonight Darling, don't say goodbye Darling, stay here with me tonight Esta é a pedra consagrada Que o Maranhão inteiro conhece Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro E seu projeto inovador I want you to be my bride Oh girl, I want you to be my wife Diamante Negro Diamante Negro É a nova Diamantaço Negro Diamante Negro Radiola Diamante Negro Um brilho de qualidade Sequência dinamitadora Diamante Negro Você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão Na Diamante Negro Diamante Negro A Tiola Diamante Negro E seu projeto inovador Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Um brilho de qualidade Sequência dinamitadora Diamante Negro Você está dançando ao som Da pedra mais bonita do Maranhão Na Diamante Negro Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Um brilho de qualidade Da pedra mais bonita do Maranhão Da pedra mais bonita do Maranhão Você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão Na Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Sequência dinamitadora Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Diamante Negro Radiola Diamante Negro Totalmente Moderna 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 Radiola Diamante Negro Radiola Diamante Negro Sequência Dinamitadora Diamante Negro Radiola Diamante Negro Diamante Negro Um brilho de qualidade Um brilho de qualidade Um brilho de qualidade Radiola Diamante Negro Você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão na Diamante Negro Radiola Diamante Negro, um brilho de qualidade Radiola Diamante Negro, sequência dinamitadora Diamante Negro, Radiola Diamante Negro, Radiola Diamante Negro, um brilho de qualidade Radiola Diamante Negro, você está dançando ao som da pedra mais bonita do Maranhão na Diamante Negro Radiola Diamante Negro, um brilho de qualidade Música 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 I say respect to every man who's living in this land. Respect to every man who's living in this land. Respect to every man who's living in this land. Radiola Diamante Negro. Diamante Negro é a nova diamantaço. Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Diamante Negro. Sequência dinamitadora Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Diamante Negro. Diamante Negro. Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Diamante Negro é a nova diamantaço. Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Diamante Negro. I was alone, I was alone, searching for someone in my own town. There was a one, there was a one, no one ever where I was. Sequência dinamitadora Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Radiola Diamante Negro. Diamante Negro. Diamante Negro. Radiola Diamante. 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 O que é isso?